Começando então o vídeo da viagem do Costa Fortuna em 2004, na verdade aqui foi lá no Cabo de Santo Agostinho, a premiação com Fred Gallat, o vice-presidente de empresas, eu recebendo pelo Mercado Hunter e meus outros dois amigos pelo Mercado Provedores e Empresas e o Superintendente. Aqui era o roteiro do Costa Fortuna saindo de Barcelona, ia parar primeiro ali em Marseille, continuando ali, depois de Marseille, ele parou em Savona, fomos de ônibus até Gênova, voltamos a Savona, depois ele seguiu até Nápoles, Nápoles fomos de ônibus até Pompeia, depois de Nápoles Marseille, vamos até Palermo, de Palermo atravessamos para Túnez, aqui do lado de cá na Tunísia, depois seguimos até Palma de Mallorca e depois a Barcelona. Antes de entrarmos nessa maravilha de navio Costa Fortuna em Barcelona, na noite anterior nós tivemos no hotel em Barcelona uma bela, uma bela de uma homenagem, um evento maravilhoso da premiação de todos os tops e no do qual nós recebemos aquele pin, aquele bóton maravilhoso de prata que vocês já viram em outro vídeo, dos pins. aí aqui já começou a viagem, na verdade para cada cidade eu fiz uma camisa, aqui foi Barcelona, sempre tinha uma escultura de areia do mestre Castelinho, eu levei uma dezena ou duas dezenas de camisas diferentes e eu usava a cada dia uma camisa diferente e sempre nas costas da camisa tinha o personagem, no caso aqui o urso branco, se não me falha a memória, é a Denise Landeira. Aqui é a minha esposa Úrsula, que me acompanhou e aqui já é a maravilhosa Catedral de Barcelona, obra de Gaudi. Obviamente nós ainda estávamos aqui em Madrid, em Barcelona, não tínhamos ainda pego Costa Fortuna e nós conhecendo Barcelona, obra do mestre Gaudi e vou dizer para vocês porque que eu escolhi aquela foto na frente de todas as camisas com a escultura de areia. Quando eu recebi esse prêmio, eu conversando com o meu filho negro, Castelinho, escultor de areia, o melhor do Brasil, mundialmente conhecido, ele me falou assim, papi você vai a Barcelona? Eu falei assim, vou, ganhei um prêmio maravilhoso. E aí ele falou assim para mim, tem que ver Gaudi. Gaudi, me lembro bem, era umas 11 horas da noite que eu estava voltando da Embratel e estava chovendo e ele estava lá em cima da escultura, fazendo a escultura dele. Ele desceu lá da escultura e me falou, tem que ver Gaudi. E eu falei para ele assim, quem é? Ponto esquerdo do Corinthians? Na minha ignorância, o que o Castelinho leu de livro na vida dele não dá nem para eu chegar, talvez, a 2%. E aí eu aprendi o que era Gaudi e depois eu trouxe um livrão maravilhoso para ele sobre as obras de Gaudi. Por isso é que eu decidi colocar na frente da minha camisa, todo dia eu estava com uma camisa que tinha uma obra diferente do Castelinho durante toda a viagem. E isso que eu falei, vocês podem comprovar. Estou lá com a camisa, a camisa com a ursa sentada num banco lá de obras de Gaudi. Gaudi, Gaudi. Foi nessa maravilha aí que nós, durante 10 dias, estivemos a bordo. E esse navio estava com 4 meses de vida. Vocês sabem que toda viagem de navio, você tem que tirar foto com o comandante, né? Olha só a elegância do casal. Costo da fortuna. Voltando aqui. Mais umas tomadas aí do navio. Aqui à esquerda, numa das noites, voltando para o navio, algumas andadas em alguma cidade. E aqui à direita, nas nights no navio. Aqui, dentro do navio e do lado de fora do navio. E aqui, rodeado de amigos, com a turma toda, Mauro Segura, esposa, todos os vendedores, gerentes de conta. Aqui, aqui, eu e Ursula. Aqui, Ursula, Eduardo, Levi e Maria Tereza. E aqui, Mauro Segura com a esposa. Esse foi um grupo campeão. Esse foi um grupo campeão. Muito bom. Mais uma tomada de nós lá no restaurante do navio. De novo, num jantar de gala. E mais uma tomada aqui, num dos restaurantes lá do navio. Mais uma tomada aí do casal. Elegância. Aqui nós, agora, já em Marseille. Já pode ver que a camisa já é diferente. É uma escultura de areia do Márcio Castelo, que tem lá a bandeira do Brasil. E aqui, já está lá o tigre nas costas. Já é outro personagem. Nós em Marseille. O navio está lá no porto. Já passeando. Em Marseille, com o navio lá no porto. Olha a camisa que eu estou aí hoje. Como já é diferente. Nós ainda em Marseille. Mais de Marseille. Mais de Marseille. Mais de Marseille. França. Aqui nós já estamos em Savona. Como eu falei, o navio não pôde aportar em Gênova, que seria o trajeto normal. Então, ele aportou em Savona e nós fomos de ônibus até Gênova. Aqui é Savona. Savona. Atentem para a camisa que já é diferente. Olha que obra de arte. E quem estará comigo nesse dia, em Savona, é a Águia. Eu acho que era o Ed Milson. É o Ed. Aqui nós já estamos em Gênova. Uma nova obra do Mestre Castelo. E quem está me acompanhando ali, quem está me acompanhando ali nas costas, não dá para perceber que a foto também é cortada. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Tem uma aula de Geografia. Tem uma aula de Geografia, mas a aula é mais de História. Olha, essa foto aqui é em Gênova, na Praça das Caravelas. Então, ali atrás da ouça estão as três caravelas. Está vendo lá? Santa Maria, Pinta e Nina. São as três caravelas que vieram com Cristóvão Colombo quando ele descobriu a América. A aula de Geografia e História, de uma vez só, de Gênova. Aqui mais de Gênova. Cheira a navio, né? Cheira a coisa marítima, cheira a conquistas. Mais de Gênova. Mais de Gênova. Mais de Gênova. Bela Caravela. Lembro bem. Aqui nós passeando na cidade de Gênova. A sua catedral. E aqui uma coisa fantástica. Esse tamanho de bomba aí. Na Segunda Guerra. Esse é o tamanho da bomba que estava lá. Em Gênova. Aqui nós ainda em Gênova. A Úrsula com a esposa. Acho que era a esposa do Léo, que era um gerente de conta. Tinha muita juventude nessa viagem. E aqui também mais uma tomada de Gênova. E aqui é um show noturno no navio. Com certeza. Aqui nós já estamos em Palermo. Que nós voltamos de Gênova para Savona de ônibus. E continuamos a viagem na via. Próxima parada foi Palermo. Itália ainda. Essa foi a nova camisa de Palermo. E aqui. Quem estava me acompanhando. Era o tigre. É só vendo o samba. Da Caravela Hunter. Quem era o tigre. Aqui foi o navio chegando em Palermo. Era sempre uma coisa muito linda. A chegada do navio em uma cidade. Ou a partida. Não sei no caso. Muito lindo. Estamos ainda. Falando de Palermo. Palermo. Sul da Itália. Barra pesada. Segura o tranco. Mais de Palermo. Aquele esquema. Toma o café da manhã no navio. Já desce para conhecer a cidade. Até o final da tarde. Tem que estar dentro do navio de novo. Mais de Palermo. Mais de Palermo. Eu era fotógrafo. É uma das minhas 74 a 22. Eu sou o batedor das fotos. Palermo. Ainda mais de Palermo. Palermo. Aí nós saímos de Palermo ali. No mar tirreno. Atravessamos ali. De uma ponta para outra. E chegamos em Tunis. Tunísia. Em Tunis. Já com uma nova camisa. Que é a camisa de Tunis. Tunis. Tunísia. Quem me acompanhou na Tunísia. Foi o Tromba. Foi o Elefante. Foi o Marcava. É só ver lá no enredo lá. Do samba da Carabella Hunter. Olha nós lá. Com uma pinta de shake do caramba. Tunísia. Tunísia. Primeira e única vez que eu pisei em solo árabe. Mais de Tunísia. O grupo estava sempre junto. A orientação é que todos ficassem sempre juntos. Não se dispersasse. Na questão de segurança. Mais de Tunísia. E aqui nós nas lojinhas. Tudo muito estranho. Mais aqui de Tunísia. 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 Mais de Tunísia. Lá está o na vila. Acho que aqui era o porto. Mais de Tunísia. Um templo. E mais de Tunísia. E se eu me lembro bem. Numa loja de tapetes. Nós fomos levados. O grupo todo. Aqui nós já em Palma de Mallorca. Que é aquela ilha espanhola. Que fica dentro do Mediterrâneo. Aqui a camisa de Palma de Mallorca. Uma nova escultura do castelinho. Sempre na parte das costas da camisa. A caravela Hunter. E a nossa fera caçadora. Aqui no caso. Foi o tigre preto. Quem era? Maurício do Milhão. Estamos em Palma de Mallorca. Na catedral. Muitíssimo linda. Aqui na cidade. Uma cidade pequena. Obviamente. Palma de Mallorca. Aqui também um detalhe da construção civil da cidade. Aqui nós já tivemos um tempo para cada um ir aonde quisesse. Então nós fomos visitar a catedral. Rodamos por Palma de Mallorca. E decidimos pegar um táxi. E lá em cima. Em um morro. Onde se tinha uma bela vista da cidade. Tipo assim. Corcovado. E lá de cima. Nós vimos os navios lá embaixo. Entenderam? Uma vista muito linda. Eu vou pegar essa foto aqui. Que é a foto que melhor retrata. Um episódio que aconteceu. Em Palma de Mallorca. Essas viagens de cruzeiro. Elas são fantásticas. Elas só tem um problema. É que quando você desce do navio. Depois do café da manhã. Você tem um horário para entrar no navio. Cinco horas da tarde. Seis horas da tarde. Isso é que é triste. Porque quando vai chegando a hora. Você vai controlando para chegar no navio. E nesse caso especificamente. Nós pegamos um táxi para ir lá. Ver essa vista maravilhosa. Lá em cima. Coisa e tal. E ficamos vendo. Ficamos vendo. E quando nós decidimos pegar um táxi para voltar. Ou alguma condição. Não tinha mais nada para descer. E o navio partia às cinco horas da tarde. Nós. Através de um rapaz que estava lá. Que se prontificou. E foi nos guiando. Descendo a pé. Por uma estradinha. Lá de cima. Até lá embaixo no porto. Foi um sufoco. Nós nunca corremos tanto. Para chegar no porto. Essas coisas é que estressam. Em viagem de navio. Mas tudo deu certo. E. Essa foi a última cidade. Foi Palma de Mallorca. Antes do retorno a Barcelona. Aqui já à noite. No. No navio. Olha o Marco Antônio lá atrás. Nós devíamos estar indo para o jantar dançante. E aqui. A Úrsula já lá. Na noite do. Do navio. Depois do sufoco da tarde. Da descida do morro. Mas tudo em paz. Depois daqui de Palma de Mallorca. Nós fomos. Voltamos para Barcelona. E encerrou a viagem. Eu deixei aqui por último. Para registrar. Que quem nos acompanhou. Aqui em cima está. A Caravela Hunter. No navio. E o samba enredo. Da Caravela Hunter. Que já foi por mim encantado. Com todos os personagens. Cada um. Com o seu. A sua fera caçadora. Olha lá. Denise Landera. O urso preto. Urso negro. Cristiane. Aqui é o urso branco. Mauro. O. 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 Cláudio era o tigre. Nicoléu. Sueli. Também era onça. O tromba. O tromba. Tá aqui embaixo. O tromba. Tá aqui embaixo. O elefante. Que eu marcava. Então. Estão todos eles. É o Edmilson. Que era o águia. E esse. Foi o samba. Que eu compus. E levei a bordo. Todos eles. Me acompanharam. Não só todos eles. Como toda a Embratel. É que é dona. Desse. Merecimento. Desse meu top. Muita gratidão. De eu poder ter. Com 58 anos. Ter estado a bordo. Desse navio. Para essa conquista. Desse navio. Desse navio.